Olá querido irmão, querida irmã, é sempre uma alegria enorme estar aqui com você novamente e hoje nós vamos responder a pergunta como se comportar na Santa Missa. Então eu convido você a curtir esse vídeo, compartilhar, comentar para que esse conteúdo chegue mais facilmente até você. Olá querido irmão, querida irmã, é uma alegria enorme estar aqui com você novamente. Vamos fazer uma pequena oração para começarmos o nosso tema. Hoje vamos responder a pergunta como se comportar na Santa Missa. Inspirai Senhor as nossas ações para que em vós comece, em vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Num primeiro momento parece que essa pergunta seja muito simples, simplista até, né? Mas não, ela é muito mais complexa, ainda mais nos dias de hoje, do que você pode imaginar. E quem vai nos ajudar nessa resposta é São Leonardo de Porto Maurício. Nós vamos utilizar o pequeno livro chamado O Tesouro Oculto, da editora Santa Cruz, Méritos e Excelências da Santa Missa. São Leonardo de Porto Maurício, santo italiano, ele era da ordem dos frades menores. E no capítulo 2, o capítulo é intitulado Método Breve e Devoto para Assistir com Fruto à Santa Missa. Claro que nós não vamos falar do método completo, é um capítulo inteiro, mas existem pontos principais que a gente precisa entender. Primeiramente, São Leonardo nos cita São João Crisóstomo. que ele, São João Crisóstomo, ele nos diz que, olha só, no momento em que o padre celebra a missa, os céus se abrem. As multidões de anjos descem do paraíso para assistir ao santo sacrifício. São Leonardo de Porto Maurício nos diz que, primeiramente, ao ir à igreja, você já tem que ir com firme propósito. Olha só, Ir-des à igreja como se fosseis ao Calvário. Já pense na sua caminhada da sua casa para a igreja. Essa caminhada é como se fosseis da sua casa ao Calvário. E de vós comportardes diante do altar, como o faríeis diante do trono de Deus. Nós poderíamos acabar o vídeo aqui, né? Isso já responde muito bem como se comportar na Santa Missa. Irmos como se estivéssemos indo ao Calvário, e nos comportarmos como se estivéssemos diante do trono de Deus. Mas, ainda, vamos citar Santo Ambrósio, que ele nos diz que, quando ele celebrava a Santa Missa, após o Evangelho, Santo Ambrósio virava-se para o povo e exortava um piedoso recolhimento. Outra palavra-chave. Recolhimento. Você recolhe-se à intimidade do seu coração para lhe ter com Deus o fruto da Santa Missa. E Santo Ambrósio impunha a todos guardar o mais rigoroso silêncio, não só proibindo a menor palavra, mas ainda abstendo-se de tossir ou fazer qualquer ruído, e era obedecido. Então, hoje o que nós vemos é o não respeito ao jejum eucarístico. Uma hora antes de você receber a Sagrada Comunhão e uma hora depois. O que nós vemos é as pessoas saindo da Missa e já indo comer, o que é errado também. O que nós vemos também é as pessoas chegando à Igreja com alimentos, com pipoca, as crianças chegando com brinquedo ou os adultos entertidos com o celular até antes da Missa. O momento anterior à Missa é um momento de recolhimento. Ali você está diante do Calvário e ao mesmo tempo está diante do Trono de Deus. Durante a Missa também vemos muitas pessoas olhando o celular, ou conversando, ou se distraindo. Como nos diz Santo Ambrósio, o momento da Santa Missa é um momento de recolhimento, silêncio absoluto para que você consiga receber os frutos daquela Santa Missa. Então, vale aí a reflexão, vale a mudança de comportamento para que a Missa, de fato, possa surtir em nós os frutos desejados por nós e também por Deus. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Estivemos e estaremos sempre reunidos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.